Nota Games de volta, e galera vocês não leram errado, não é clickbait, é isso mesmo, Battle Royale chegou no futebol e no FIFA 19 principalmente, então manos, fica ligado que eu já explico essa história aí pra vocês. Então é isso mesmo, gurizada, vai ter um modo no FIFA 19 que vai ser comparado aí, parecido com Battle Royale que tem em diversos jogos por aí, como Fortnite, PUBG, mas aí vocês me perguntam, mas como que vão fazer isso aí num jogo de futebol? Porque pra quem não sabe o que é o Battle Royale, é aquele modo que sai 100 pessoas, 100 jogadores, cada um com seu personagem, cai num lugar e eles tem que se matar, o último que sobreviver é o vencedor, né, o último ou a dupla ou sei lá, uma equipe de 3, 4, 5 pessoas, mas tem que ser uma equipe ou uma pessoa, mas como é que vai funcionar isso no futebol? Tu vai eliminar os adversários, os jogadores como? Vai ter que dar carrinho neles? Então, vai ser dessa seguinte forma, primeiro que não vai ser o nome Battle Royale, né, obviamente, vai ser survival ou modo sobrevivência, que vai ser da seguinte forma, Ai, eu tô aqui com o Real Madrid, beleza? E daí eu vou lá com o Bale e faço um gol. O que que vai acontecer com o Bale? Ele vai sair do meu time, eu não consigo mais jogar com o Bale, vai voltar com 10 homens em campo e o meu time adversário com os 11. E assim, sucessivamente, se o time adversário fizer um gol, ele perde este jogador que fez o gol. Por exemplo, ele tá ali com o Manchester United, ele fez o gol com o Lukaku, ele vai perder o Lukaku e cada um dos times vai ficar aí com os 10 em campo. E cada um que for sendo eliminado, isso aí vai contando no score pra ti, porque quem tiver com menos jogador, ou seja, quem for ficar sem nenhum jogador, é o vencedor. É ao contrário do Battle Royale, né, que tu tem que ficar vivo. Nesse caso do futebol, não, tu tem que ser eliminado, né, tu tem que ficar sem nenhum jogador. Porque quanto mais jogador, quanto menos jogador tu tiver em campo, significa que mais gols tu fez. Então, essa é basicamente aí a ideia deste modo, que é muito louco, velho. Eu não ia comprar o FIFA esse ano e agora me deu vontade de comprar o FIFA só pra jogar este modo. Que, velho, sério, vai ser muito divertido e é uma inovação, né, cara? Vamos ver se vai dar certo e eu acho que muita gente vai gostar, vai ser bem divertido de jogar. E só pra dar também aquele salve rápido, o salve aí vai pro meu amigo aí, o Thiago Passarela, que foi ele que me falou dessa notícia. E quando ele me falou, eu pensei que ele tava zoando na minha cara, ele falou, mano, tu viu que vai ter Battle Royale no FIFA? Deu, ah, não, tá zoando comigo, né, mano? Mas não, realmente vai ter um tipo Battle Royale aí no FIFA 19. E, gurizada, já deixa o like neste vídeo. Vamos tentar bater aí mais 700 likes. Se vocês vieram aqui pro canal e se espantaram com o tanto de conteúdo de PES que tem, mano, eu foco em futebol, mas o que eu mais jogo é PES. Eu não posso negar isso pra vocês. Então, se vocês estão vindo pro canal e querem curtir aí um conteúdo de PES, que vai ter também de FIFA, vai ser menos, mas vai ter. Você pode se inscrever aí e vamos que vamos, gurizada, rumo aos 100 mil inscritos. E lembrando também que tá rolando um sorteio do PlayStation 4 e do PES 2019 ou FIFA 19, depende de quem ganhar, né? Se o cara quiser o FIFA ou se o cara quiser o PES. Então tá aqui na descrição o link desse sorteio aí pra vocês participarem de um vídeo onde eu explico e como vocês fazem pra estar participando. Então corre lá, mano. Vale um PS4, mano. Não é clickbait. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, forte abraço a todos e fui!